O Governo do Quebec está a oferecer a quinta dose da vacina contra a Covid-19 aos cidadãos em risco que estão nos cuidados continuados. O Departamento de Saúde espera que as infecções aumentem no outono quando alunos e professores regressarem às escolas. As autoridades revelam que o intervalo recomendado entre as doses de reforço é de pelo menos cinco meses. O Diretor de Saúde Pública, Luc Bollot, aconselha o uso da máscara nos locais com muita gente e disse que o Governo Provincial vai reforçar a mensagem nas próximas semanas, à medida que o sistema de saúde se prepara para uma nova vaga da Covid-19. O Governo do Quebec relatou mais três mortes atribuídas ao novo coronavírus na última segunda-feira, 15 de agosto, e menos sete pacientes hospitalizados que tenham contraído Covid-19.